Bótica gelada Olha que eu tô curtindo as férias com os meus amigos Sigo pulseira no braço, acesso liberado Hotels, reis de estrelas, muitas gatas do meu lado Eu jogo tequila na marquinha do biquíni dela E vou beijando da barriguinha até a boquinha dela Eu tô no spring break Com os meus amigos Pode liberar Chega a mão pra cima e faz comigo Eu tô no spring break Com os meus amigos Pode liberar Chegou Matheus Fernandes O bicho vai pegar E pra cantar comigo O cara do arrocha Chegues, aí eu não vai Matheus Fernandes Fortaleza Arrocha, amiga Vodica gelada Tacinha de cristal Mulheres de biquíni, balada internacional Spring break Spring break Olha que eu tô curtindo as férias com os meus amigos Chega Spring break Spring break Olha que eu tô curtindo as férias com os meus amigos Chega assim Cinco cera no braço Tá tudo liberado Hotels, seis estrelas Muitas gatas do meu lado Jogo tequila na marquinha do biquíni dela E vou beijando na barriguinha até a boquinha dela Eu tô no spring break Com os meus amigos Chegou Matheus Fernandes Bicho vai pegar E o, e o, e o, e o, e o Eu tô no spring break E o, e o, e o, e o, e o Com os meus amigos Chegou E o, e o, e o, e o, e o Pode liberar Chupa o Israel Novaz E o tom vai quebrar Peguei Aê Bom demais Tamo junto Israel Valeu, boa beleza Quem gostou faz barulho E o, e o, e o, e o